No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 benefícios da vacina contra o Covid-19. Bom, se você entrou nesse vídeo porque você quer saber quais são os prós e os contras de tomar a vacina, eu vou deixar no seu like aqui embaixo, porque o like consola que uma espécie ter muito pra mim. Com um like no cima disso, se você gostou, se você não gostou do vídeo, e pode trazer mais vídeos nesse show. E também, inscreva-se nesse canal, porque nesse canal eu saio vídeo todas as segundas, quartas e sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais demais, demais, demais. Então, é uma parada de relação e bora pro vídeo. Bom, gente, pra esse vídeo eu fiz um roteirinho aqui, eu escrevi nessa folha, para que eu não fale nenhuma bobeira sobre a segunda vacina, que é um assunto meio importante. Podemos confiar nas vacinas? É uma pergunta que vocês fazem muito nas redes sociais. Como elas são desenvolvidas e reagem ao nosso corpo? Eu vou responder pra vocês agora. A vacinação é conhecida como uma das ações em saúde de maior eficiência, tendo grande impacto na redução da mortalidade e o aumento no número de anos. Podemos confiar nas vacinações liberadas para o uso? Sim. Pois elas já passaram por um rigoroso processo de desenvolvimento, incluindo o controle de qualidade em todas as fases da sua produção e avaliação. tanto da segurança da sua aplicação em seres humanos, quanto do seu potencial em estimular nosso sistema imunológico para defesa contra micro-organismos invasores, que no caso do que a gente está vivendo hoje, é o vírus da Covid-19. Assim que as vacinas funcionam. Elas são preparadas em laboratório, de acordo com o que conhecemos sobre o comportamento de determinado vírus. Por exemplo, em nosso organismo, de modo a apresentar esse vírus, ou parte dele ao nosso sistema imunológico, sem causar a doença. Dessa forma, o nosso organismo fica preparado para desencadear uma resposta de defesa, imediata e duradoura. Quando o vírus causador de doença, chamado de selvagem, de fato, invadir o nosso corpo. Então, o nosso sistema imunológico pode destruí-lo antes mesmo dele causar sintomas. Por isso, as vacinas são estratégias extremamente importantes para a prevenção de doenças infecciosas. Com todos os medicamentos, algumas reações adversas podem ocorrer. No entanto, essas reações são, na sua grande maioria, leves, de curta duração e relacionadas ao estímulo que a vacina causou ao nosso organismo. As possíveis reações adversas são estudadas ao longo de todo o desenvolvimento das vacinas e a sua fiscalização continua mesmo após o registro e distribuição generalizada. A introdução das vacinas no nosso Programa Nacional de Imunização é a sua manutenção baseia-se sempre numa relação de riscos-benefícios. Ou seja, mesmo que a possível corrente de algumas reações adversas e determinadas vacinas são, a sua aplicação se justifica. E aí, muito diante do risco de adoecimento após determinadas infecções. A segunda pergunta que fazem muito nas redes sociais é Qual a importância da vacina para a sociedade? A vacinação é uma forma segura e eficaz de prevencer doenças e salvar vidas. Graças às vacinas, foi possível irradiar a varíola do mundo e controlar doenças como a poliomielite, as sequelas da rubéola em recém-nascidos e surtos de febre amarela, por exemplo. Segundo a OMS, hoje existem vacinas contra cerca de 20 doenças as que salvam a vida de até 3 milhões de pessoas por ano. Não podemos fechar os olhos para o avanço da ciência na prevenção de doenças infecciosas. A partir do desenvolvimento de vacinas com a tecnologia cada vez mais avançada. Acredito que a importância das vacinas para a sociedade ficou ainda mais evidente com a pandemia de 2019. Bom gente, a terceira pergunta que fazem muito é É mito ou verdade a ideia de contrair a doença dá mais proteção que a vacina? É mito, gente. A vacina é uma forma segura e inteligente de produzir uma resposta imunológica, ou seja, proteção no nosso micro-organismo sem causar doenças. As vacinas são projetadas para estimular a memória imunológica, ou seja, nosso sistema imunológico é induzido pela vacinação a lembrar do contato com aquele micro-organismo, ou parte dele, contido na vacina, deixando-os protegidos contra uma doença por meses, anos, décadas, ou até mesmo a vida toda. Isso também ocorre pela infecção natural e exposição ao micro-organismo agressor. Porém, com a vacinação, há grande benefício de não ter sido necessariamente adoecer para adquirir a proteção. Então, você não precisa ficar doente e pegar essa doença para você ter imunidade contra ela. Você apenas toma vacina e fica tudo certo. Agora, gente, para a quarta pergunta que fazem muito, que no caso é Por que todos devem se vacinar contra a Covid-19? Todos aqueles que estiverem incluídos entre os grupos de recomendação da vacinação e não estiverem contra indicações segundo os critérios definidos nas bulas das repetitivas vacina devem ser vacinados. São necessárias e elevadas coberturas vacinais para bloquear a cadeia de transmissão do vírus e é importante que cada um faça a sua parte. É importante lembrar sempre que a vacinação é uma ação de saúde coletiva. Além de estarmos nos protegendo individualmente, estamos protegendo também toda a tabela daqueles que estão ao nosso redor. E que, por algum motivo, tenha uma contraindicação às vacinas de uso. Ou seja, tem gente que não pode tomar vacina porque tem algum tipo de comorbidade, algum tipo de doença que, se você tomar vacina, você pode morrer por causa que você é fraco, vamos dizer assim. E a quinta pergunta que eu separei para nossa lista foi Por qual razão devemos manter os protocolos de higiene, uso de máscaras, álcool de gel e distanciamento social contra a Covid-19 mesmo após a vacinação? As vacinas não conferem proteção imediata, pois é necessário um certo tempo para estimular o sistema imune. Além disso, é necessário completar o esquema de número de doses previstas pela vacina, para cada vacina. Mesmo com o número de doses completos, a eficácia das vacinações não chega ao 100%, tendo possível o adoecimento, mesmo que numa frequência muito menor de indivíduos vacinados. O que só poderá ser melhor controlado quando estivermos elevadas coberturas vacinais. Ou seja, grande proporção da população vacinada. Além disso, precisamos conhecer um pouco melhor da atuação das vacinas na prevenção de infecções assintomáticas. O que é quando o indivíduo vacinado não adoece, mas pode cortar o vírus e transmitir para outros contatos desprotegidos. Eu posso ter o vírus, não sentir nenhum tipo de sintoma, mas eu posso passar para outra pessoa. Se a outra pessoa não tiver vacina, ela pode adoecer, pode ter risco de morrer. Por isso, é muito importante ter uma vacinação em massa, que é de todas as pessoas. Dessa forma, apesar de todo o benefício trazido pela introdução da vacinação contra a Covid-19, ainda é necessário manter os cuidados gerais, como descansamento social, uso correto de máscaras, lavagem de mãos e uso de álcool gel frequentemente. Eu, nesse vídeo, li o vídeo inteiro porque eu tinha que passar essas informações extremamente importantes para as pessoas que estão pesquisando. Não foi um vídeo necessariamente bonito, tipo, agradável de se ler, porque eu estava lendo todas essas coisas, mas foi um vídeo bem informativo, que é muito importante para você prestar bem atenção. Gente, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, porque como eu disse no começo, o like funciona uma estresse, irmão. Um like é um símbolo, gente, se você gostou, ou se você não gostou do vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu estou animado toda segunda, quarta e quarta, às sete horas da noite. Um vídeo mais diferenciado do que o outro, eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, demais, demais. E o último recado que eu quero dar para vocês é, me siga no Instagram, se você está aparecendo aqui em cima, porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina, o meu lifestyle, se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá. Gente, assista o Trassunris e o Trassunris bem legais, que vocês vão curtir bastante. Valeu, falou e até mais. Fui! E aí